Francisco, parabéns pela победa. 3 победas em seguida. Como é que acreditaste o torneio na posição da tua equipe? Agora a gente vê a nossa situação como uma boa, mas a gente quer sair da equipe e depois a gente vai ganhar o futebol, mas a gente não se lembra. A equipe contra a DINAMO, jogaram diferentes portugueses. Você quer jogar em DINAMO? Nesta equipe, o adversário de hoje, DINAMO, jogaram alguns portugueses. Então, não gostarias de também jogar um dia numa equipe russa, num DINAMO? Isso é no meu futuro, acho que primeiro gostava de alcançar os meus sonhos, que é jogar no futebol clube do Porto e depois veria se gostava de jogar na Rússia ou não. Bom, claro, antes de começar eu gostaria de jogar no Porto, mas depois, no futuro, vamos ver. Obrigado. Já está. Obrigado. Obrigado.